Esse vídeo eu dedico ao Arthur Faria, que me mandou uma mensagem super legal pelo Tibia. Ele falou o seguinte Cara, eu acabei de ver o seu vídeo sobre Tibia, 30k no Tibia em 30 minutos. Eu quase chorei de tanta nostalgia da minha juventude. Eu ainda jogo no meu char até hoje e mesmo assim me fez lembrar os tempos antigos de Lan House e Tibia sem Hotkey. Criei o char só pra falar isso pra você. Obrigado. Um obrigado muito maior a você que se deu o trabalho de fazer isso. E a todos vocês que gostam dos vídeos, e eu nem imaginava que os vídeos iam chegar a atingir pessoas que eu nem conhecia. Mas mesmo assim, um grande obrigado da minha parte e valeu. Opa! Eu sou o Grid VR, mas nesse vídeo eu sou o palhaço. Ou palhaço, tanto faz. Então, eu vou tentar concluir uma quest que eu comecei hoje mais cedo. Eu tive que não fazer, na verdade, não pude terminar a quest por causa que o servidor estava muito lagado, o servidor do jogo. Estava dando muito kick e eu preferi não arriscar. Mas antes, eu preciso arrumar algumas coisas aqui. Eu não sei se isso aqui travou. Se tá lagando ainda. Ou foi só a impressão minha. Ih, caramba. Vou perguntar aqui no global. Vamos ver quem responde. Beleza, vamos só reportar aqui, né? Comprar as paradas de novo. Deixa eu ver se eu preciso de runa. Não. Acho que não, né? Acho que dá. Hum! Tô vendo isso aí. Se bobear, ele já me pagou, mas eu não lembro. Agora também faz diferença, não. 80 Assassin's Star. Será que dá? Deixa eu precisar mais que isso não. Daráxia. Yes! Então tá. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu sei chegar lá no portão. Tinha ido lá à toa, na real. Quer falar pra você assim. Ah, ele seguiu o caminho. Não é difícil de errar, blá, blá, blá. Com isso terá acesso, blá, blá, blá. Ok. Mission, yes. Vamos lá. Vamos fazer essa parte aqui. Se tiver lisinho, eu queria fazer correndo, pra falar a verdade. Porque como eu já fui lá, uma vez eu falei com um amigo meu o seguinte. Que eu queria fazer essa missão correndo, né? Antes de eu parar de jogar. Tava level 170, sei lá. E aí o que eu tava falando? Eu falei, pô, dá pra ir correndo? O cara falou, não dá. Tem muito bicho. Eu falei, tem certeza, cara? Ele não dá. Muito bicho. Você morre no meio do caminho. Aí eu fui. Dessa última vez. Eu achei que eu tinha que fazer essa missão. E aí fui com a cautela inacreditável, cara. Devagarzinho, morrendo de medo. Pensando, pô, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Não conheço o lugar aqui. Nunca fui. Nunca vi vídeo também de ninguém indo pra lá. Até porque eu não procurei mesmo. E aí eu falei assim, não vou passar correndo, né? Até porque eu não tenho o mapa aberto lá e não vou arriscar. E aí, de repente, eu venho pra cá. E vejo que, tipo assim, tudo bem. É complicado, olha só. O tanto de bicho, o tanto de paralais que você vai tomando. Mas os bichos não passam em fogo, por exemplo. Você pode parar aqui e beleza. Não, se bem que não, né? É, os bichos batem legal. Mas, tipo assim, não tem nada que te impeça de usar algumas skills e cercar o lugar. Uh, puta que parei. Agora eu tomei uma cercada aqui. Oh, filha da puta. Agora vai ser complicado isso aqui. Caralho. Eu falando merda aqui, ó. Hum, o bicho pegou o lugar na hora. Caralho, maldito. E aí o problema é o seguinte. Esses bichos... Eu precisava de um bicho mais fraco aqui pra eu matar. Eu acho que esse aqui é mais fraco. Opa. Bom que vai pegando prática. Eu sempre falo essas coisas. Quando acontecem essas porras assim, é bom você ficar esperto também. Também tô viajando aqui, né? Ah, tá zoando. Eu tô matando os bichos e não tô pegando o lugar, né? Sai, bicho. Morre. Eu botando minha linha. Nossa, é claro. Vai ajudar pra caralho. Aí, tá beleza. Lerê. Sai de um pra apanhar pra mais. Só sai, bicho. Dá espaço. Reda o pé aí. Faz favor. Não, vamos matar, velho. Sai, caralho. Bicho chato. Deu uma moscada ali. E aí, toma uma dessa aí. Pra ficar esperto. Mas eu sempre falo. Essas paradas, quando acontecem, é pra você ficar mais esperto. Não desesperar. Fazer as coisas um pouquinho mais... O problema é que tem muita parada no caminho aqui. Puta que me pariu. Realmente, negócio chato, hein? Tô tendo que usar great aqui. E aí, besouro lanceiro do caralho. E aí, besouro lanceiro do caralho. Os bichos chatos da porra. Oita. É. Não aconselho mesmo, não. É divertido. Vai te fazer passar um sufoco. Mas talvez não... Não vai valer a adrenalina. Acho que eu vou matar o da ponta aqui. Não é que me serviu tão bem esses... Esse monte de Stone Skin Amulet aqui que eu trouxe. Malditos do caralho. Caralho, os bichos... Fica invisível. Enche o saco. Agora eu acho que... Caralho... Olha só. Vamos pintar esse lugar aqui primeiro. Vamos dar um... Um jeito nisso aqui. Old style. Beleza. Agora tá mais sossegado. É, realmente eu não aconselho ninguém a fazer isso não. A menos você ter bastante supply pra aguentar essa porra, porque... Bicho, deram um... Deram um trabalhinho, sim. Botão de botão que eu apertei aqui. Pra ir lá, subir as paradas na hora certa. Bom, né? Tudo vale. Faz parte da experiência. Tudo é bom pra treinar. É, caiu uma terra road, pagou prejuízo. Claro. 2k. Deixa eu mudar pro crossbow aqui agora. Ai, ai. Pegar essa terra road aqui, porque... Depois dessa aí... Que vier é lucro. Agora eu nem sei se vai compensar eu entrar lá dentro lá. Mas... Porra, quando eu voltei... Do dia que eu fui a primeira vez... Não parecia que tinha isso tudo de bicho. E eu consegui... Dibrar eles de boa. Eu até pensei assim... Porra, vai ser tranquilo. Vou chegar ali... Vou dar uma dibrada... E vou dançar até a dança da budinha ali no meio... E fechou. Não vai dar nada. Rapaz. Foi de conforto o negócio aqui. Esse bicho aí, então... Tirando skill é uma beleza. Vamos ver. Fala hi. Deixa eu ver. Vamos terminar isso aqui primeiro. Depois dessa aí... A gente passa pra fazer os negócios direitos. Hi. Oh, lerê. Eu ia falar no word chat de novo. É 200, mano. É pote? Gastei só... Só 200? Dos meus 400? Só pra chegar aqui? Porque eu mosquei? Justo? Mission. Aham. Me bota lá dentro. Foda-se. Vamos na loucura agora. No site você tá falando que só tem um caminho aqui, né? Deixa eu dar uma... Ficar meio cabuloso aqui. Então, blá, blá, blá. Fazendo só você falar pra dentro da cidade. Siga o caminho. Não é difícil errar. Que caminho, filhão? Na parte sul... Pera aí. Siga o caminho. Ele vai te decortar pra dentro da cidade. Siga o caminho. Não é difícil errar, já que existe... Grades fechando acesso ao resto da cidade. Na parte sul de um complexo. Fale com os lagos aí das contas. Deixa eu ver. Não tem mapa. Sul. Beleza. Vamos pro sul aqui e vamos ver qual é. Ah, tá. Tem grade cercana. Foi isso que ele falou. Imagino eu que eu não vou dar de cara com nenhum bicho. É o que eu espero também. Até porque... Depois daquela primeira corrida... Seria interessante se eu não precisasse dar de frente com nenhum bicho agora. Deixa eu ver se pra cá tem. Vamos pela lei do menor esforço. A porta tá fechada. Ah, os lagos aqui. E você? Deixa eu ver o que eu tenho que falar com ele. Só mission. Depois fala com guardião. Hi. Mission. Quest lock updated. Não, não. Pera aí. Vamos lá. Com isso ter acesso garantido ao teleporte. Embaixo no NPC. Ah, lá. Deixa eu ver. Ah. Pô, beleza. É. É. Foi. Vocês viram aí que não é algo assim recomendado. Pode dar um pouquinho de correria. Mas, acho que vale. Vale o risco. Leve supply. Porque a correria é divertida. Foi um pouco... Foi quase tão tenso quanto a Nihie Glator. No level 101 na época que eu fiz. Mas, foi legal. Bateu ali um... Não cheguei a... Eu acho que em nenhum momento eu cheguei a pensar que ia morrer. Mas eu achei que tinha possibilidade. Mas não pensei que ia morrer em momento nenhum. Até porque... Acho que em Rochamu eu passei alguns maus bocados bem pior. Com aquele Sincer lá e um monte de boquinha colada em mim. Mas, enfim. Fica aí essa correria inútil aí. De um noob que foi totalmente tosca. E mesmo assim eu vou botar aí pra vocês verem. Valeu. Um abraço. Vamos lá.